Salve galerinha do YouTube, beleza? Bom galera, não vou enrolar, já vou direto ao ponto Galera, pra quem quiser sair no vídeo aí Não vou dar certeza que você vai sair no vídeo de visitamos de 20 minutos especial Mas eu vou estar mudando a regra do visitar e dos inscritos, por isso eu estou fazendo esse vídeo Bom, você vai pegar, se você quiser ser visitado, você vai pegar e vai colocar Toda vez, você vai ter que colocar assim no seu nome Hashtag FED, toda vez antes Tá vendo esse cara aqui, hashtag BR Team JVCN JVCN, tá certo? Você vai colocar tipo, hashtag FV, que é Fire Visita E coloca seu nome normal Tipo, você vai pegar aqui, tá vendo o meu nome ali, Fire Player Tipo, antes de Fire Player você vai colocar hashtag É, que é o jogo da velha É, F F é, FV quer dizer, que eu estou esquecendo, calma FV que é de Fire Visita Que é tipo, eu vou vim cá e vou estar visitando a galera que está com esse aqui Porque vai dar mais tipo, como vai estar aqui E eu vou fazer tipo, na hora Tipo, eu vou ver assim, ah, vou visitar tal Aí eu escolho quem eu vou visitar, tipo, não vai ser de sorte Porque tipo, esse negócio de sorteio dá muito complicado E tipo, sabe? E tipo, vamos supor, eu já visitei esse carinha aqui sem nome Quando eu visitar ele, eu vou marcar ele como uma estrelinha Que aí tipo, eu vou ver que eu já visitei Tranquilo, então Não vou conseguir visitar duas pessoas Sabe? Assim Então, esse é o aviso galera É, vai estar saindo o vídeo Esse aqui Depois vai estar saindo o agradecimento por 3 mil inscritos Depois o visitando de 20 minutos, tá? E depois mais um visitando de 20 minutos Vou fazer dois visitando de 20 minutos Porque eu demorei muito Então eu vou fazer dois Pode ficar tranquilo, tá? Quem mudar o nome E ver mais rápido, mudar o nome Amanhã eu vou estar gravando Então Vou dar um dia de tempo pra vocês Mudarem o nome de vocês no jogo Tranquilo? Então galera Fui Falou